Boa tarde, meu nome é Ingrid Ambroje, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade de Mackenzie, e líder de um grupo de pesquisa que trabalha com um acervo chamado Museu de Rua. O grupo de pesquisa é Arquivo, Memória e Cidade, e a gente trabalha com um acervo fotográfico, que foi desenvolvido por um arquiteto, museólogo e fotógrafo chamado Julio Abi Wakahara, que, a partir de fotografias que estavam no acervo municipal, que depois foi desdobrado, e ele ficou responsável por esse acervo fotográfico, ele gostaria, nos anos 70, isso se deu nos anos 70, ele viu a importância de fotografias do Militão, do Becherini, e teve a ideia de expor essas fotografias para a população em geral. Então, ele parte para uma exposição para a divulgação dessas fotografias, isso nos anos 70. Ao mesmo tempo, ele até conhece o COSÓI, porque os dois estavam pesquisando a mesma coisa na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Mas a importância do acervo do Julio Abi, que é o Museu de Rua, transcende essa primeira etapa, que é das fotografias icônicas do Centro Velho de São Paulo. Ele faz exposições no Centro Velho. Bom, isso aí é um pouco de onde surge, da origem do acervo. Então, parte da Secretaria de Cultura, aí vai para o DPH, isso desdobra, até criar esse Museu Histórico da Imagem Fotográfica, dando origem ao Museu de Rua. O Museu de Rua, sobretudo, a exposição do Museu de Rua, é porque ele busca um lugar para essa exposição e não há lugar para expor. Então, ele falou, eu vou expor na rua. E assim surge o Museu de Rua. Originalmente, são 17 painéis, em 10 pontos da cidade, os lugares mais icônicos da cidade, parte do colégio, Praça da Serra, o Aquintino Bocaiu, etc. Mas o que tem de a mais dessas fotografias? Ele sempre parte de uma equipe multidisciplinar, de historiadores, antropólogos, sociólogos, para estudar a relação dessa imagem com o lugar. Sobretudo, ele teve uma grande sacada para a época, que é colocar a fotografia, o painel, na mesma perspectiva de que ela foi tirada. Então, a pessoa, nessa mesma época, a gente não pode esquecer que São Paulo estava sendo arrasada pelas obras do metrô. Então, esses painéis, eles mostravam o que era e a transposição disso, o fundo, que era terrível, ou a transformação da cidade propriamente dita. Isso faz com que, em plena ditadura militar, as pessoas comecem a pensar sobre o que estava acontecendo com a cidade e sobre o quanto elas não foram participadas dessas decisões. Aqui a gente tem alguns exemplos dos painéis, dos museus de rua, tanto o que se preserva mais, que é o Lago de São Francisco, quanto da Avenida São João, que é completamente transformada. Então, você tem a ideia da cidade arcaica, a cidade colonial, frente ao que ela vai se transformando nos anos 70, que tem um pupurri arquitetônico de fundo. Mas, essa daqui, por exemplo, é do Viaduto do Chá, que também ainda está preservado. Então, é uma proposta em que o transeum te passa, então, você tem que ter uma mensagem direta, muito sintética, para a pessoa capturar o que significa isso. Mas, sobretudo, o Museu de Rua das Obras da Praça da Sé, que transformaram todo esse território, especialmente, vocês podem ver o mapa, o quanto foi arrasado todo esse tecido urbano, foi retirado para a construção daquilo que se chama Praça da Sé hoje, que é um horror, e mostrava os painéis do que era a antiga Praça da Sé. Mas, para além desse ponto inicial do Museu de Rua, ele foi recolhendo, a partir disso, ele foi em bairros mais antigos da cidade de São Paulo e foi recolhendo o que a gente chama de arquivos e memórias de gaveta. Ou seja, procurando as pessoas mais antigas do bairro para ver com elas as memórias, especialmente as fotográficas, e refotografava essas fotografias. Então, ele pegou aquilo que estava disperso e aglutinou num único acervo. Isso foi sendo feito sobre vários bairros da cidade de São Paulo, que é o que a gente tem digitalizado no nosso grupo de pesquisa. São 80 museus de rua no total, mas que falam sobre instituições, personalidades, eventos na cidade, e 20 museus, propriamente dito, falando da cidade de São Paulo, que é o que nos interessa. Então, a gente está digitalizando esse acervo para quê? Para criar uma interface, para recriar o museu de rua digital. De que maneira a gente pensa em fazer isso? Usando uma plataforma através de QR Code, onde a pessoa pode, através de um celular ou de qualquer artefato digital, capturar a informação que existe daquele lugar. E, da mesma maneira, está sendo isso divulgado em plataformas públicas da cidade. Fora isso, a gente também faz a preservação dos negativos, porque o que a gente lida, basicamente, é a digitalização dos negativos, e a gente tem preservado isso fazendo a limpeza e a preservação com material, trocando o material que ele estava, que estava dentro de envelopes de papel ácido, então, trocando para o não ácido, trocando todos os invólucros, colocando em pastas, e, sobretudo, também, identificando as imagens. Aí vem um trabalho árduo e mais lento, que é criar, então, os catálogos, não só com as imagens, mas com a identificação dessas imagens, o máximo que a gente consegue. Às vezes, a gente consegue identificar endereço, etc., e fotógrafo, e, às vezes, não. Às vezes, a gente só tem informações muito genéricas, mas já é o início. E, na medida em que a gente coloque isso em uma plataforma livre, a gente espera receber outras contribuições das pessoas que ou estudam propriamente um determinado local, uma determinada questão da cidade, como, por exemplo, uma fábrica, que a gente tem várias fotografias no bairro do Cambuci, ou a Revolução de 1924, que a gente tem também fotografias que não têm lugar algum. Então, as fotografias de gaveta têm isso. A gente, provavelmente, muitas delas, nem existem mais. A gente tem a reprofotografia, preservada em negativo, e, a partir disso, a gente quer tornar público esse acervo, para que ele não morra, porque ele está sob a guarda da pessoa que o criou, num estado de conservação muito precário. Então, essa é a nossa missão de tentar resgatar e colocar isso para toda e qualquer pessoa que queira e que possa utilizar esse acervo. É isso. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.